A vida do Renato Gaúcho não tá fácil nesse campeonato brasileiro, tá com um bom time, mas não consegue deslanchar e o Juventude surpreendeu mais uma vez antes, surpreendeu o Bahia que virou o jogo e agora surpreendeu o Grêmio, perdeu o pênalti e no finalzinho o Grêmio consegue empatar acabou de mais um vexame aí no campeonato brasileiro, Renato Gaúcho, tá difícil se não cuidar vai ser rebaixado, tem tudo pra ser rebaixado o Grêmio tá pedindo pra ser rebaixado, deixa seu joinha, se inscreva no canal pra ajudar e bora pro vídeo O Bragantino tá em 18º lugar no Brasileiro, corre risco de ser rebaixado, mas fez um ótimo campeonato paulista porque com o Ituano, a cabeça fez uma confusão danada, perdoem-se, mil perdoem-se ao Bragantino Sabe por que você se confundiu? Vou te defender O Ituano caiu num jogo contra o São Paulo, talvez isso tenha te levado a esse engano Deu um... muito jogo, né? Muito jogo, maternidade, uma coisa muito louca Conteste com todo mundo Mas enfim, o Bragantino, ele cai na semifinal, ele perde pro Santos que vai pra final e perde para o Palmeiras ao final do Campeonato Paulista Vamos falar de Grêmio e Juventude? Ficaram no 2x2, um jogo estranho pro Grêmio Ficou um clima muito esquisito, Diogo Oliveira, mais uma vez aqui no Redação Porque o empate do Grêmio foi no finalzinho do jogo Aí parecia que a torcida ia mais comemorar do que criticar, mas a vai e a veio, né? Veio, veio, Joana Bom dia, Joana, Rodrigo Gilmar, a vai e a veio Porque o torcedor atendeu ao pedido que o Grêmio fez, né? Pra um jogo dramático, pra tentar escapar matematicamente do rebaixamento ou quase isso Mas a torcida, ao contrário, vai e o no final Então aquele cenário de que, olha, o Renato sim Não é mais aquele... aquela entidade incontestável por parte do torcedor Ela de fato não existe mais, a gente pode até discutir Se fosse outro treinador, a crítica talvez fosse maior Mas o Grêmio foi bastante vaiado ao final do jogo Porque o jogo quase que indicou isso, né? O Grêmio foi dominado pelo Juventude O Grêmio fez um gol no acaso No último lance do jogo, praticamente Uma cobrança de falta, um gol contra O Juventude foi melhor o tempo inteiro O Renato surpreendeu, ele escalou um time que nunca havia treinado antes Ou pelo menos nunca havia jogado desde o começo Mas com dois centro-avantes, o Breit e o Diego Costa Fez um gol no começo do jogo, num contra-ataque Uma desatenção do Juventude Mas a partir dali, o cenário de um time controlando o jogo Trocando passes com muita tranquilidade no setor de meio campo Um Juventude também com desfalques, é importante dizer, né? Porque se o Grêmio tinha os seus desfalques, né? Os das eliminatórias, Aravena, o Soteudo, que entrou só no pinzinho Vilhaçante, Juventude não tinha Alain Ruchel, que é o capitão E um jogador muito importante no time Não tinha Edson Carioca, um atacante importante também Chuta, um chute forte de faradar Não tinha Gilberto Quer dizer, o Juventude também estava desfalcado E o Juventude jogou com muita naturalidade dentro da arena Trocou passes, chegou O segundo gol é uma jogada assim, tramada E não fez 3x1 e matou o jogo Porque o Marquezine, que o torcedor do Grêmio pegava no pé Que ele nunca acertava canto Além de não pegar pênalti, não acertava nunca o canto Dessa vez ele acertou o canto E pegou o pênalti e acabou salvando o Grêmio Porque uma derrota deixaria o Grêmio Naquela ideia de time grande Quando entra na zona de rebaixamento O pior adversário é ele mesmo Com os conflitos que acabam acontecendo Mas o que o torcedor não gostou E foi o motivo da vaia mesmo É o rendimento do Grêmio O Grêmio toma muitos gols O Grêmio tomou 44 gols O Cuiabá não toma tanto gol quanto o Grêmio Por exemplo É um problema recorrente do ano passado O Rodrigo já falou muitas vezes nisso aqui Os problemas defensivos do Grêmio são os mesmos do ano passado A única diferença é que lá no ano passado Tinha um extraterrestre, Soares Que além de ser o craque do campeonato E só não foi o artilheiro Em função do Paulinho Que fez um ou dois gols a mais Ele foi o melhor assistente do campeonato Quem dava mais passes para gol Também era o Soares Quer dizer, ele era o 9 e o 10 do Grêmio Então o Grêmio não conseguiu resolver Seus problemas defensivos O Grêmio é um time que está muito claro Me parece Que ele não sabe propor jogo Ele não consegue atacar Toda vez que ele faz isso Ele se atrapalha demais Perdeu para o Criciúma Tentando jogar dessa maneira E ontem o Renato surpreendeu Com os dois atacantes O Grêmio nunca conseguiu fazer A primeira linha de marcação Lá na frente Porque o Diego Costa Não tem mais condições de fazer isso O Cristaldo também não é um jogador Que prima por isso O Grêmio acabou dando muitos espaços Ele foi muito envolvido Então assim, durante o jogo Joana, ficou um pouco constrangedor Assim, o torcedor ali 40 mil torcedores Não conseguindo ver o Grêmio se impor Diante de um time Que não está fazendo um bom campeonato Que está tendo de trocar de treinador O Fábio Matias entrou há pouco tempo Então o Renato chegou a festejar o ponto no final E acho que tem que fazer isso mesmo Porque era para o Grêmio ter perdido O Grêmio terminou o jogo Com quatro atacantes O Dodd Já sem o Jeromel O Dodd como zagueiro Que não é exatamente um jogador alto Como zagueiro E o Monsalvo de volante Tentando atacar no volume E acabou fazendo gol ali no finzinho Como a gente viu Então assim, o cenário do Grêmio Não é um cenário legal Matematicamente, não faltam muitos pontos Para o Grêmio escapar do rebaixamento Mas se você olhar os adversários São Paulo Corinthians na última rodada Vitória fora Que está fazendo bons jogos Cruzeiro na próxima rodada Tem um temor ali do Grêmio A tensão se instaurou no Grêmio Em função do rendimento Como o time está jogando pouco Olha, você não pode cravar que o Grêmio vai ganhar A próxima partida E daí o medo está instalado Mas é um clima bem tenso Na arena, no Grêmio E a Vaia, Joana Ao final do jogo Ela reflete isso O torcedor foi para lá Para apoiar o Grêmio do Renato Mas o Grêmio do Renato Mesmo sendo estátua Não praticou bom futebol E aí a Vaia pegou Na estátua dessa vez Não adiantou não Não dá para relaxar mesmo A situação do Grêmio de final de campeonato Até porque A gente olha num recorte recente O Grêmio ganhou um jogo dos últimos seis E assim Não foi bem basicamente nenhum deles Empatou quatro Se eu não estou enganado Três empates e duas derrotas É isso que para mim Me dá a confiança De que o Grêmio não vai Mas mesmo jogando O futebol que o Grêmio está jogando Que assim, cara Que vai empatando Eu olho o time do Criciúma hoje Que tem um bom trabalho Do Cláudio Tencate Mas que tem muito menos material humano Que o Grêmio E vejo o Criciúma jogar melhor que o Grêmio Mas é um Criciúma Que vem jogando junto Já tem um modelo de jogo Na mão do Tencate Principalmente Já tem uns dois, três anos É, sim Eu acho que o grande ponto Para mim do Grêmio É O Diogo chegou a citar ali A parte defensiva É realmente assim Uma coisa que O Renato não consegue consertar É Não está conseguindo pelo menos Ontem Para mim a aposta Foi muito alta É Realmente um time Que nunca tinha jogado junto E um esquema Que o Grêmio não joga A não ser com o tempo Ontem na minha eleitura Ele entrou com o Losango No meio campo Com o Edenilson Pepe e Doge Com uma trinca Por trás do Cristaldo Aí você imagina Na hora de defender Você vai ter Diego Costa E Bright White A frente O Cristaldo Por trás deles O Bright White Até ajuda É um jogador ali Que é esforçado Nesse sentido Mas o Costa não consegue E o Cristaldo Também não faz Então você tem Basicamente ali A grosso mole dizendo Três jogadores Que você vai anular Na parte defensiva Em um time Que tem vários problemas Para ocupar os espaços Para ter um sistema De cobertura ali Bem feito Cara assim Duas infelicidades também Do Gustavo Martins Nos gols Ele para mim Erra na bola aérea No primeiro gol Com o Mandaka E nesse lance Vai muito mal Nesse corte E acaba jogando a bola Na entrada da área Basicamente Para mandar Cachar o Lucas Barbosa E ainda teve O Marquezinho salvando Como a gente está vendo Aí no pênalti Cobrado pelo Gabriel Talhari Diante de um time Que tem problemas Que depois da saída Do Roger Machado Não conseguiu se encontrar Com o Geri Ventura Mas é extremamente competitivo Não tem um jogo Do Juventude no campeonato Que ele não venda A cara derrota Que ele não se dedique Que ele não Não seja agressivo Contra o adversário Exatamente Então Eu sinceramente Eu não consigo Ficar tranquilo Com a situação do Grêmio Não Até porque são apenas Três pontos São quatro jogos Restantes E são três pontos O Fluminense pega Uma pedreira Que é o Fortaleza Que está brigando Pelo título ainda Se o Fluminense Vence e vai a 40 pontos E empata com o Grêmio Quem mais tem 40? É Atlete Paranaense Tem 40 Que a gente vai falar Mais à frente Que venceu ontem O Atlético de Coeniense Matematicamente Não é uma situação Tranquila Matematicamente Não é uma situação Olha a sequência Do Grêmio Tá claro Grêmio pega o Cruzeiro Depois pega o São Paulo Depois pega o Vitória E depois pega o Corinthians Vai pegar o Cruzeiro ali Cruzeiro já de ressaca É É o primeiro jogo Depois da final Com o americano É A ressaca da Vitória Ou da derrota Ou não né É não Não sabemos É aquela ressaca Não Aquela ressaca Não dá pra ignorar Aquela ressaca assim Ganhou É a ressaca da Vitória Perdeu Perdemos um título Tem aquele impacto emocional O que eu acho é o seguinte Evidentemente Esse ano do Grêmio É aquele ano Que nada deu certo Um ano que Jogou fora Então tem que Evidentemente Terminar esse ano Da melhor maneira possível E planejar melhor O 2025 Mas eu vejo Esse Grêmio Eu ainda vejo Sinais de competitividade Nele Que me dão Não é a certeza Aqui no futebol A gente não tem certeza De nada né Mas me dão assim Uma certa Benevolência Digamos assim Pra achar que ele vai Nesses quatro jogos Ele vai fazer uma média De um ponto Um ponto e meio Por rodada Vai Enfim E vai se livrar Eu acho que ele tem 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 ele Tem matéria-prima Tem qualidade Tem qualidade Tem esperteza Jogadores experientes Então enfim E eu também Confio na própria estrela Na estrela Do treinador Do Renato Quando é Quando o assunto é Grêmio Então eu Enfim Agora É evidente É um ano Decepcionante Ainda que a gente leve Em consideração Né O problema Das enchentes A dificuldade Que o time Que o clube passou Bá, bá, bá Foi um ano Que se esperava Muito mais Desse time Na mão do Renato Justamente pelo tempo De trabalho E o Renato A gente já tinha falado Né Diogo ontem Que essa convocação Da torcida Não teve uma participação Muito efetiva Do Renato Ele já demonstra Um abatimento Já se discutiu Você tá querendo dizer Que o Renato Tá de saída? Pode acontecer A gente falou sobre isso A distância Pode acontecer O jogo tem muito mais Condições pra falar isso Que ele tá lá próximo Tá vivenciando o dia a dia Mas a sensação Que a gente tem A distância É que não tem Muito clima Pra isso acontecer Pra ele continuar Inclusive com a torcida É, a gente falou Disso no programa De ontem Aliás, vamos ouvir Antes do Diogo Falar sobre isso Vamos ouvir o Renato Primeiro então Depois do jogo No final No final Lógico que não foi o resultado Que a gente queria De maneira alguma Até porque a gente Não fez Por merecer a vitória Mas conseguimos Um ponto importante Nessa luta Nessa colocação Que nós estamos Na tabela Vai fazer a diferença Porque querendo Mais uma rodagem Que passa E a gente conseguiu E ponto importante Justamente pela coragem De todo mundo De termos ido Pra cima do adversário E conseguimos Esse gol aí Volto a repetir Temos que dar Muito mais sim Todos nós Todos nós Pra que Na próxima rodada Ou nas duas Próximas rodadas A gente já Consolida A pontuação Que a gente precisa O Grêmio tem que superar Esse abatimento aí Se quiser Não deixar O Drão aumentar Nessa reta final Né Diogo? Você vê que o Renato Não fala Nas duas próximas rodadas Por acaso Porque isso está No universo do Grêmio A conta do Grêmio É conseguir uma pontuação Que ou livre Ou deixe muito perto Disso Pra não precisar Da penúltima E da última rodada Não precisar Somar pontos Contra o Vitória Em Salvador E nem na última rodada Contra o Corinthians Que foi o time Que acabou Perdendo pro Juventude No ano que o Grêmio Caiu E depois ganha do Grêmio Tem uma rivalidade ali O Grêmio não quer Precisar desses Desses dois jogos Olha Eu digo pra vocês Assim com muita tranquilidade Eu vou ficar muito surpreso Se o Renato Ficar esse ano Sabe Tem um Um ambiente ali De fim de ciclo Saindo ao final do ano Você não tem Formalmente Uma demissão Embora pra mim Acabe sendo uma demissão Por tudo que o Renato Representa Vai cada um Pra um lado Pra se preservar Uma relação Porque o desgaste É muito óbvio Entende As entrevistas Do Renato Algumas até Passam um pouco Do fio O Renato é um personagem Ele tá sempre Nessa linha Tênue De se colocar Na frente Defender o grupo De sair um pouco Do tom Mas definitivamente Esse ano Ele virou um pouco O tom Se contradiz Em muitas entrevistas Há pouco tempo atrás O Renato dizia Que pensava Até em libertadores Hoje ele já disse Que pensa em somar Um ponto Um ponto somado Em casa Tá bom Enfim O Renato se contradiz Muito assim Nas entrevistas Porque ele tá um pouco Naquele político Em campanha Que Diz que vai melhorar A vida do cidadão Mas aí Como é que você vai fazer Você vai aumentar a renda Vai aumentar emprego Vai melhorar a saúde Como é que faz Pra fila Do SUS Diminuir Enfim As soluções Acabam não acontecendo Em parte Pela enchente Mas eu lembro Rodrigo Gilmar Joana E quem nos acompanha Que a gente vive aqui Na honrada E gloriosa aldeia Da província de São Pedro Do Rio Grande do Sul E embora o Inter Tenha tido o Beira Rio Mais vezes Porque o Beira Rio Sofreu menos Com as enchentes O Inter teve antes O Beira Rio Mas o Inter Sofreu com o enchente também Ele ficou treinando No CT da base Que é numa cidade Próxima Aqui em Porto Alegre Em Alvorada Passou muito tempo Com perrengues horríveis De deslocamento Agora recém a gente Teve o aeroporto Salgado Filho liberado Então o Inter também Sofreu muito E aí emblematicamente O Inter ontem sem jogar Garantiu-se matematicamente Na Libertadores Agora ele só vai decidir Se é direto ou não A vaga Com o próprio São Paulo E se o Botafogo For campeão da Libertadores Aí não precisa nem isso Então assim Mesmo esse discurso Da enchente Que a gente precisa Olhar com carinho Porque a gente Sabe bem O que a gente passou aqui Ele fica um pouco Atenuado Em função Do rival Em função Do que a gente vê Acontecendo com o Inter Talvez O Renato Já insistiu Um pouco nisso Talvez não fosse enchente O Grêmio não estivesse lutando Para não cair Com mais jogos Na arena Mesmo jogando pouco Empatasse um ponto aqui e ali Mas O rendimento do Grêmio No conjunto geral Mesmo antes Quando foi campeão gaúcho Sem enfrentar o Inter Por problemas do Inter Obviamente Mas o Grêmio nunca teve Um enfrentamento Com um do seu tamanho Que ele dissesse Olha Sou um time equilibrado Não é mais aquele time Do ano passado Que toma gols Enfim Então o momento do Grêmio É um momento ruim E eu estou com O Gilmar Mas por um outro ponto Eu acho que os adversários Vão acabar ajudando O Grêmio a não cair O Grêmio tem vitórias a mais O que ajuda bastante E tem os adversários Se enfrentando a cada rodada Eu acho que isso aí Vai ajudar o Grêmio a permanecer Ainda bem Dar uma tranquilizada Nessa reta final Um pouquinho mais Na extensa do Grêmio Diogo Oliveira Muito obrigada Pela sua participação Bom trabalho Nesta quinta-feira Um beijo para você Vamos falar de Abertura